Grande figura humana, diretamente de Bolonha, Roberto Cabrini. O corpo de Ayrton Senna acaba de deixar o Hospital Maggiore de Bolonha. Seguiu para o Instituto Médico Legal da cidade, onde vai passar por uma autópsia. A justiça italiana ainda não decidiu quando o corpo de Ayrton Senna vai seguir para o Brasil. São as primeiras imagens diretamente de Bolonha. Com exclusividade, a Central Globo de Jornalismo, com o Roberto Cabrini, desde o momento em que o Ayrton Senna deixou o autódromo, foi a Bolonha do Hospital Maggiore. O Cabrini cumprindo a sua missão profissional, sempre com competência e dignidade, conseguindo segurar essa emoção. Galvão Bueno, você imagina esse pessoal que conviveu durante 10 anos, são 10 anos com o Ayrton, né? O que esse pessoal está sentindo para cumprir a sua missão profissional.